Evangelho do dia, com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaréia de Felipe e ali perguntou aos seus discípulos, Quem dizem os homens serem o filho do homem? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Zelias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo isso, Jesus disse-lhe, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, Porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, que belo Evangelho para nós refletir um pouco hoje, não é? Quem estão dizendo por aí que eu sou? Olha, Jesus está dizendo que você é um profeta, que você é São João Batista, que você é Jeremias, isso e aquilo. Estão dizendo um monte de coisa do Senhor. Está certo. Estão dizendo por aí isso. E vocês que caminham comigo, que estão sempre do meu lado, o que eu sou para vocês? E aí Pedro toma a palavra e diz, olha o que Pedro vai dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tremendo. Pedro que não tinha teologia, Pedro que não tinha estudo, não é? Diz uma coisa dessa. Se é Paulo, não é? Estamos celebrando Pedro e Paulo. Paulo era doutor, não é? Vindo de Paulo, Paulo doutor, estudado, até a gente compreende. Mas vindo de Pedro, não é? Sem estudo, sem teologia, simples. Mas olha o que Jesus vai responder para Pedro. Olha isso, gente. Olha que tremendo. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, quem revelou foi o próprio Deus, o Espírito Santo, não é? Aquele ditado que diz assim, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Mas ele também escolhe os capacitados, não é? Porque Paulo é capacitado, Paulo é doutor, Paulo é estudado, não é? Mas nós temos que entender também, quando a gente se abre a graça de Deus, Deus fala em nós. Olha que tremendo, que maravilha, não é? Então se abre a graça de Deus, ao poder de Deus e à luz do Espírito Santo. Tu és o filho do Deus vivo. Tremendo. Coloque isso na sua mente e tenha certeza disso, que Jesus pode mudar a tua vida, a tua história. Amém.